A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha o Fá PASA 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 Valeu! Hoje a gente está comemorando aqui o aniversário do nosso diretor de promoções, Ronaldo Monteiro, mais conhecido como jacaré para os mais íntimos jacaré. Ó, vibe legal aqui, com a nossa diretoria e amigos. Um grande abraço, valeu! Grande Walter! Ô, Valtinho! Desejo um feliz aniversário para o jacaré, hein? Pô, feliz aniversário para o jacaré, meu irmão, que é o cara, porra, gente boa pra caramba, é o ícone do surco de Sacoarema e parceiraço da associação do surco de Sacoarema, meu irmão. Ele tem muitos anos de vida. Valeu! Ex-presidente, Rafa, deixar uma mensagem para o jacaré, hein? Galera, estou satisfeito aqui com o aniversário dele. E está toda a galera da associação aqui e está muito bonito porque ele tem uma alma muito viva, né? E a associação cresceu muito com a chegada dele vindo nos ajudar. Então, está de parabéns e eu acho que isso atende a crescer. aqui é a ex-dama do surco aqui, hoje em dia, né? Tamo aí, sempre ajudou, tamo junto. Parabéns, Ronaldo! Parabéns, Ronaldo! Parabéns, Ronaldo! É isso aí! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, Jacca! Feliz Ano Novo! Feliz Aniversário! A mensagem com o Jacaré aí, ó. Aí, Jacaré, grande pessoa, grande cara. Feliz de estar com você aqui comemorando esse aniversário. Show de bola, muitos anos de vida. Um abração aí. O positivo que faz bem o meu coração. Não, não. Não, não. Não, não. O pensamento é um instrumento. Eu ganho o mundo sem sair do lugar. Eu fui para o Japão com a força do pensar. Passei pelas ruínas e parei no Canadá. Subi o Himalaia para o alto canta. A mensagem com o Jacaré. A venha, venha. Eu sou sem lenço e o documento. Aí, essa mensagem. Meu passaporte é visto em todo lugar. Meu Brasil, pro lado bom de pensar. Tudo pesadelo, pois o bom ainda virá a porta. Mil Brasil, pro lado bom de pensar. Que tudo pesadelo, pois o bom ainda virá a porta. Acho que não é isso, né? Acho que errei o final. Leg. Leg, vai. Quem errou. De novo? Você precisa saber o que passa aqui dentro. Aqui, ó. Eu vou contar pra você. Você vai entender a força de um pensamento. Que tudo pesadelo, pra nunca mais esquecer. Que essa vida é a mão de pensar. Olha, molequinha. Um beijão pro Jacaré. Jaca, você é tudo. Eu quero ser um garotão que nem o Jaca. É, isso aí. Olha o Jaca. Saúde e vida longa, Jaca. Ó, gratidão. É isso aí, Jaca. Parabéns, estamos juntos. Energia contagiante sempre. Vida longa. Vida longa. Acorda, meu Brasil, pro lado bom de pensar. Detona o pesadelo, pois o bom ainda virá. Acorda, meu Brasil, pro lado bom de pensar. Detona o pesadelo, pois o bom ainda virá. Ó, parap, op, op, parap, op. Ó, parap, op, op. Porop, porop, porop. Saiu tudo errado. Assim você deixa ele nervoso. Jaca, boa idade. Que catinho. Boa idade. Boa idade. As câmeras é feio de verde. Uh, 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 uh. É associação. Uh, uh, uh. Associação de amigos, de amores e prazeres. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. É nóis, mulher. Tamo junto. Saúde, jacaré. Saúde, jacaré. Tudo, tudo. É ele. Tchau, tchau.